Um dos momentos mais especiais na vida da mulher, com certeza, é a gestação. E a mulher quer se sentir mais bonita, mais elegante. E hoje nós viemos aqui na MomStore, uma das lojas mais bonitas de São José do Rio Preto, quando o assunto é a moda gestante. E a Veronice Leila, minha amiga, parceira, vai bater um papo comigo e vai falar um pouquinho dessa história de tantos anos com a moda gestante, né? Isso, Bárbara. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho com gestante. E fiquei muito feliz quando soube da sua gravidez. Obrigada. Pra poder estar você vestindo as roupas da minha loja, eu fiquei muito feliz. Eu trabalho com gestante há mais de 20 anos, né? E a moda gestante mudou muito hoje, né, Bárbara? Porque hoje, olha, as mulheres precisam de roupas pro trabalho, pra sair e tudo, né? E tem que ser uma roupa moderna, confortável, né? Então eu trabalho com a Emma Fiorese aqui na loja, a gente tem parceria há muitos anos. E a gente tem a tendência das roupas que tá usando hoje, que as mamães tem que estar com uma roupa moderna, confortável, pra esse momento tão especial que é a gravidez, né? E agora você tá vivendo esse momento também. Com certeza. Como você mesmo falou, a mulher, ela vai mudando ano após ano. E ela quer se sentir bonita, moderna e elegante na gestação também. A gente vê aqui que aqui você tem roupa pra todos os estilos de grávidas também, né? Sim, pra todos os estilos. Eu também tenho pra maternidade, porque hoje a gente se preocupa muito também com o pós-parto, pra ter uma roupa confortável, pra tá facilitando a namamentação também. A gente tem os sutiãs, calcinha pra mamãe tá usando. Tem os pijamas, camisola pra mamãe tá indo pra maternidade também. Então a loja, ela é completa pra mamãe que tá saindo daqui com tudo que ela precisa durante a gravidez e no pós-parto também. E você tem a roupa do dia a dia pra aquela grávida que vai trabalhar, que vai ficar em casa e também tem esse modelinho que eu tô usando aqui, que é um vestido mais de festa também, né? Que você encontra aqui na Mami Store. Sim, sim. Aqui a gente tem pro dia a dia e tem também pra mamãe tá indo em um casamento, uma festa. As mamães também hoje procuram bastante pro chá revelação também. Então a gente tem aqui na loja também, pras mamães tá aqui na loja achando esse estilo de roupa pra esse momento também. A gente vê que nas lojas convencionais a gente não acha esses modelos já adaptados pras grávidas, já tem também pra amamentação, que é um ponto já crucial depois que ela tem o nenê. Ela quer também uma roupa que seja fácil pra ela amamentar o seu filho e aqui a gente encontra isso, né, Veronice? Sim, tanto nos vestidos, nas batas, entendeu? Elas têm a modelagem que você vai tá usando no pós-parto também. E as calças também de gestante que nós temos, elas são bem confortáveis, que naquela fase que você tá amamentando, tudo, ela também você consegue tá usando as calças também nesse primeiro momento também. São bem flexíveis, né? Porque eu acho que a mulher, a gente percebe, eu falo por mim, que a gente não quer nada apertado, nada ficando muito agarrado no corpo, né? Não, a mamãe quer todo o conforto nesse momento e isso é muito importante durante a gravidez, né? Principalmente com o nosso clima que é quente, né? Então a mamãe tem que ter uma roupa bem confortável pra tá usando. Veronice, aqui a gente tem algumas pecinhas também pros bebês, né? Sim, porque eu comecei lá no início com os bebês, né? E as mamães, né? Então eu tenho um certo carinho, certa tendência pra os bebês também. Eu adoro, eu amo, as mamães tá acompanhando, que vem comigo há tanto tempo, né? Depois o bebê nasce, né? Então esse momento é muito gratificante pra mim. Já compra então a roupa da mamãe e já leva o presentinho do bebê. Vem pro bebê também, que as vovós adoram presentear os netinhos que vai vir, né? Exatamente. Veronice, vamos fazer um convite então pras gravidinhas, pra conhecerem aqui e pra se sentirem mais bonitas e elegantes aqui na Mommy Store. Sim, mamães, venham aqui na Mommy Store. A loja tá aqui na Brigadeiro Faria Lima, é de fácil acesso, tem estacionamento, tudo. É um ambiente aconchegante pra mamãe, tá vindo aqui com a maior tranquilidade nesse momento da gravidez. E venham, mamãe, na Mommy Store. Hoje o programa Bárbara Caranvi, a TBTO Odontologia, a gente vai conversar com a cirurgia dentista, a doutora Bruna Almeida, sobre a toxina butolínica, mais conhecida como Botox, queridinho de todos os homens e de todas as mulheres. Doutora, explica um pouquinho pra gente o que é a toxina butolínica. Primeiramente, Bárbara, é muito gratificante ter você aqui conosco pela segunda vez, que isso já mostra que é algo que você já gostou do meu trabalho e eu me sinto honrada por isso, tá? A toxina nada mais é do que o tipo A que, neste caso, nós, né, trabalhamos. E aqui na BTO a gente só trabalha com a marca Botox mesmo. Existem várias marcas e ela é nada mais do que uma bactéria que ela faz a paralisação das rugas estáticas e ela vai deixar uma hidratação na pele e tanto pode ser pra área de prevenção como pra área das rugas mesmo na paralisação. Depende de cada caso e cada rosto. E quando o tempo em média dura o Botox, esse efeito que a gente espera pra ele de paralisação? De três meses até seis meses, de cada organismo. Lembrando que cada ser, né, humano, ele é único e não é forma de bolo. Então, isso varia muito de cada pessoa pra pessoa. Doutora, explica um pouquinho pra gente. O ano passado a gente fez o Botox, foi no finalzinho do ano. Você já conhecia a minha pele, a gente não precisou fazer o retoque, mas com outras pessoas ele é necessário? Não é que ele é necessário, é que eu trabalhe com menos é mais. Porque tem muitas, né, tem várias, assim, as pessoas chegam que elas não querem que deixe o rosto totalmente esticado. É difícil, né? Elas buscam algo natural. Então aí pra trazer o natural, a gente precisa trabalhar com menos é mais. E aí eu trabalho com a parte do retoque que na realidade é uma reavaliação. Não que seja necessário aplicar novamente, igual você. Nós não estamos fazendo porque ficou muito bom e também porque você está grávida. Sim. Porque grávida, como não tem nenhum tipo de estudos, então a gente não pode colocar. Não é que não possa aplicar, porque como não tem nada comprovado cientificamente, a gente não pode fazer. E eu trabalho com tudo comprovado por artigos cientificamente, não é à toa que eu fui até pra Boston fazer estudos pra estar aqui trabalhando com a parte da harmonização orofacial. A grávida, então, ela não pode fazer nenhum tipo de procedimento mais invasivo no rosto? Nenhum, porque não tem estudos pra isso. Depois de quanto tempo ela pode voltar ao consultório pra começar a fazer esses procedimentos novamente? Somente depois que ela parar de amamentar, porque não tem estudos, porque querendo ou não, o leite também transmite tudo que está no seu corpo. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. O Cicred Noroeste Paulista inaugura mais uma agência aqui em São José do Rio Preto. Quem vai falar um pouquinho melhor pra gente sobre essa nova agência, uma agência modelo, né? É o presidente José Carlos Cuginotti. Fala um pouquinho pra gente, então, dessa nova agência, esse espaço que a gente vai conhecer aqui, que é um espaço modelo, como você estava comentando agora comigo. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela presença da imprensa. E eu fico muito contente de poder entregar pra São José do Rio Preto um presente, um modelo dessa natureza. O Cicred inaugura hoje uma agência e um espaço para o investidor completamente diferente de tudo aquilo que a cidade já tem. Nós temos uma área de co-working para que todos os nossos associados, e mesmo quem não é o nosso associado, se quiser vir fazer um negócio, fechar um negócio, nós temos espaço aqui dentro e gente para poder assessorá-los. Dessa forma, nós entregamos uma proposta que não é só uma agência. Porque na agência você pode entregar todos os produtos financeiros que qualquer banco tem. E nós temos também todos os produtos. Mas a nossa proposta é entregar os produtos financeiros de uma maneira diferente, de maneira diferenciada para cada um dos nossos associados. Esse é o jeito Cicred de ser. Esse é o nosso jeito de estar presente. E é dessa forma que nós queremos que São José do Rio Preto receba esse presente. O nosso jeito de entregar para todos os munícipes da cidade algo diferente que possa atendê-los em suas necessidades financeiras. Doutor, fala um pouquinho pra gente desse espaço que a gente está aqui. O que é esse espaço? Hoje, esse espaço aqui é um espaço de chegada na nossa agência. Esse espaço aqui, nós temos aqui atrás desse painel os nossos caixas físicos. Nós temos os caixas eletrônicos e nós temos uma área destinada aos nossos gerentes. Mas nós temos no andar superior um espaço onde nós temos os nossos assessores de investimento capacitados para poder orientar. Nós temos essa área de co-working, como eu havia dito. Nós temos uma área de café. É um espaço muitíssimo prazeroso. E além do fato que nós estamos numa área nobre da cidade. Nobre da cidade. Estamos aqui na Francisco Chagas, que liga as duas avenidas, o prolongamento da Abadi e da Andaló, a Juscelino Kubitschek. Um espaço fantástico, um espaço moderno, um espaço diferente, que vai poder atender a todos os anseios das pessoas que aqui estiverem. O Cicred conta hoje com mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quem vai contar o melhor pra gente é a Cássia Caprioli, ela é diretora executiva. Cássia, conta como que funciona essa relação dos associados a partir do momento em que ele investe aqui no Cicred e que ele quer todo esse retorno. Como que funciona essa relação? Na verdade, nós somos uma instituição financeira, porém cooperativa. E nós temos um portfólio de produtos e serviços pra atender todo o público de associados. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Para o investidor, nós temos um portfólio enorme de produtos e serviços, fundos de investimento, para que o associado identifique primeiramente qual é o seu perfil, se é conservador, se é um pouco mais moderado, ou se ainda é um pouquinho arrojado, para que a gente possa orientá-lo. Os nossos assessores, juntamente com os gerentes, estão aqui para recebê-lo e orientar, para que ele tenha as melhores rentabilidades com segurança. Porque o Cicred é uma instituição financeira de 118 anos. Então, a sua solidez e a sua presença no país como um todo, nos faz essa fortaleza que nós somos. Então, nós estamos aqui exatamente para acolher os associados. Explica melhor pra gente o que é a diferença entre um banco convencional, que a gente está acostumado, pela cooperativa de crédito, que é o Cicred. Você tanto fala e que acha que a gente escuta tanto nesse mercado. Nós somos uma instituição financeira como qualquer outra, porém cooperativa. Qual é o diferencial? A própria regulamentação que nos rege, que é o Banco Central do Brasil, que nos orienta, que nos conduz perante o mercado financeiro, determina que nós tenhamos associados e não clientes. Por que associados? Porque aqui o associado é dono. Ele é dono, então, de uma parte? Ele é dono da cooperativa. Todos os associados têm o seu capital social, porém, quando ele se associa, ele tem direito ao voto. Então, nas nossas assembleias, ele se manifesta e ele vota toda a pauta que é colocada para ele poder apreciar. E também ele participa dos resultados, que estão também apresentados na assembleia. E esse resultado, ele é distribuído aos associados, depois de a assembleia aprovar, proporcional à sua movimentação. Então, tudo que o associado fizer na cooperativa, ele vai ter preços mais justos e ainda vai participar do resultado no final do ano. Ao meu lado, o Fábio Alves, ele que é o diretor de operações do Cicred Noroeste Paulista. E ele vai falar para a gente um pouquinho melhor sobre os investimentos aqui da cooperativa de crédito. Aqui na cooperativa, como você pode ver, nós estamos realizando um sonho. Esse sonho está sendo concretizado. É como o nascimento de um filho, que tem toda aquela preparação, aquela ansiedade para que chegue o grande dia. E esses investimentos é basicamente um retorno que a cooperativa faz para a comunidade. Porque dentro dos princípios do cooperativismo, está o interesse pela comunidade. E esses investimentos, como você pode observar aqui, essa bela agência, foi uma agência muito bem planejada, muito bem cuidada. Os espaços para todos os investidores da região conhecerem um pouco mais sobre os benefícios da cooperativa e, além disso, ter um atendimento totalmente personalizado. Esse é um dos nossos objetivos. Nós não temos apenas gerentes pessoas físicas ou gerentes pessoas jurídicas. Nós teremos consultores. Consultores que oferecem aos nossos associados as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada um. São atendimentos personalizados de acordo com cada necessidade. Porque quando o associado cresce, a cooperativa cresce junto. E um dos objetivos da cooperativa é tornar uma sociedade cada vez mais próspera. Ao meu lado é de César Queiroz. Ele que é o gerente geral da nova unidade aqui da Cicrede Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, situada na Avenida Francisco Chagas. Ed, César, conta um pouquinho para a gente. Apresenta essa nova agência, uma agência modelo para todos nós riopretenses. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Hoje o Cicrede está trazendo para São José do Rio Preto uma experiência diferente de agência bancária. Que seria, nós hoje estamos em uma cooperativa de crédito e investimento. Nós estamos trazendo uma agência onde ele pode ser atendido na sua pessoa física, como na jurídica e até mesmo no seu agronegócio. Através do caixa presencial, através dos nossos caixas eletrônicos ou falando com um dos nossos especialistas também em investimento e dos gestores de carteira. Nós somos para todo o público. Hoje o que nós trouxemos para São José do Rio Preto é um espaço co-working, que não existe dentro de São José do Rio Preto, aonde o associado pode vir e fazer os seus negócios aqui dentro também, ficando em um ambiente seguro, além de um ambiente totalmente humanizado. Esse espaço aqui em cima, que é o primeiro andar, então tem o espaço do co-working, tem o espaço do investidor, que é todo agregado. Sim, é o espaço do investidor e o espaço do co-working, que é onde pode estar aqui fazendo seus negócios e já querer olhar a sua carteira de investimento também. Tem pessoas especializadas aguardando também. Quantos colaboradores vai ter essa agência? É aproximadamente em torno de 20 colaboradores. Obrigada, Edson. De nada. E hoje o meu convidado é o cardiologista Dr. Danilo Martim. Nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca. Dr., explica um pouquinho para a gente o que é a reabilitação. Olá, Bárbara. É um prazer estar aqui com você. A reabilitação cardíaca é uma parte da cardiologia, onde a gente consegue melhorar o potencial do paciente. Então, qual que é a ideia da reabilitação cardíaca? O paciente que teve uma patologia, teve uma doença cardíaca, esse paciente, a partir do momento que ele se vê doente, ele para de fazer uma série de atividades no dia a dia dele. Inclusive, às vezes, para de trabalhar. O que a gente faz com a reabilitação cardíaca? Melhoramos o treinamento desse doente através de uma frequência cardíaca-alvo ideal, o que o coração dele permite. E a gente vai estimulando o coração dele através de alguns tipos de exercícios para que ele consiga ganhar o metabolismo, melhorar toda uma aptidão e voltar a fazer uma grande parte ou até tudo do que ele fazia antes de ter o problema cardíaco. E por que ela é tão importante para esses pacientes? Hoje, a gente tem na nossa diretriz brasileira de cardiologia como uma indicação mandatória. Ela é 1A. Então, todo paciente tem indicação de tratamento com a reabilitação cardíaca. O que é o interessante desse caso? Os pacientes começam a ter melhora de qualidade de vida. Eles começam a melhorar os sintomas do que eles tinham. Eles conseguem melhorar a parte de dia a dia, em geral. Às vezes, até reduzir remédios. Então, ela melhora demais a qualidade de vida dos doentes. E quando ela é necessária para esses pacientes, para essas pessoas, doutor? Todo paciente que teve algum problema cardíaco algum dia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, doença de chagas, hipertensão. Todo paciente pode procurar um médico cardiologista e fazer um acompanhamento aí, desde que ele tenha essa aptidão de fazer um acompanhamento para a reabilitação cardíaca. Todos eles vão ter benefício em todas as doenças cardíacas, inclusive o paciente que não é doente. Hoje, a gente tem também um trabalho muito bonito com os pacientes de COVID. Os pós-COVID que têm acometimento de espinéia, falta de ar e cansaço, a gente também consegue fazer com que esse paciente melhore o rendimento dele com a mesma técnica da reabilitação com o coração. Quais são os exercícios que são utilizados nesse tratamento de reabilitação cardíaca? Hoje, Bárbara, a gente tenta bastante adaptar na rotina do paciente. De acordo com cada pessoa, individualizado, né? Exatamente. Individualizado é a parte mais importante. Todo esse tratamento, ele é super individualizado. Onde a gente consegue, através da frequência cardíaca alvo de cada um, e cada um vai ter a sua específica, a gente faz um exame, chama ergoespirometria, achamos essa frequência alvo. E a partir dali, a gente vai ver quanto que ele aguenta de exercício e a gente começa um treinamento inicialmente leve e vamos adaptando de acordo com a rotina do doente. O treinamento, normalmente, vai variar de seis meses a um ano, tá? Mas no final desse um ano, pelo menos pela minha experiência, que eu já estou com mais de dois anos mexendo, trabalhando dentro desses pacientes graves e atletas que querem voltar a um rendimento, tá? Isso também é muito bonito. Onde eu pego pessoas normais que não tiveram problema, mas devido à pandemia, pararam de treinar, pararam de fazer... Parados, né? Exatamente. Sedentários, pararam de fazer a atividade que eles gostavam, eles querem voltar até aquele rendimento. Então, através da mesma técnica, a gente consegue fazer com que o rendimento desses pacientes melhorem, dessas pessoas, às vezes, ativas, gostam de fazer esporte, podem voltar a melhorar e fazer com que esse rendimento deles aumente muito rápido. Uma coisa gradativa também, né, doutor? Progressiva, sempre progressiva. Principalmente nas patologias, né? Os pacientes doentes, cardiopatas, eles têm limitações. A gente tem que entender que a limitação dele, progressivamente, vai melhorando. E a gente tem alguns que vão ter alguns limites. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico e a segurança que o médico pode dar através desses dados, desses exames específicos e saber qual que é o limite, qual que é o máximo que eu posso ir com esse doente. Porque assim eu consigo levar ele com segurança dentro de um treinamento e fazer toda uma melhora de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bárbara. O meu convidado é o doutor Murilo Abdala. A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Uma palavra que tanto está na moda hoje em dia. As pessoas buscam muito emagrecimento. Tem dietas milagrosas, mágicas, mas a gente sabe que não é por aí. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse protocolo de emagrecimento que eles têm na clínica. Então, Bárbara, fim de ano chegando, né? Todo mundo vem atrás aí querendo fazer um milagre, aí vão para essas dietas malucas, dieta de 500 calorias, dieta da anaconda, já ouvi. Então, assim, é cada uma que é difícil. E assim, essa questão de protocolo é algo muito delicado, né? Porque não tem como a gente protocolar um ser humano. Como que eu vou passar a mesma coisa pra você, sendo que você possui um organismo, você possui uma rotina, ele possui uma rotina X, eu possuo uma rotina Y. Então, o que nós fazemos ali na clínica é buscar entender o que esse paciente precisa, a necessidade que ele tem, tentar entender todos os meios que a gente pode ajudar ele e individualizar esse tratamento. Então, a gente abre mão de dezenas de medicação. Hoje em dia, a gente tem aí os análogos de GLP-1, a gente tem algumas outras medicações que nós podemos utilizar e vamos dosando para o que encaixa melhor para esse paciente. Claro, com o acompanhamento de um bom nutricionista, às vezes de um psicólogo, se for necessário, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Doutor, fala um pouquinho pra gente, explica o que é a reposição hormonal. Acho que é um dos temas que você mais fala no seu consultório, explica abraçante pra gente também no Instagram, mas acho que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema, né? É, reposição hormonal é algo delicado, né? Até porque é um tema um pouco tabu. Então, é o que eu tento trazer sempre em rede social, tentar explicar um pouquinho. O que a gente começou a ver aí com os estudos científicos é que a partir de um certo tempo, tanto os níveis hormonais, tanto de homens quanto de mulheres, começavam a decair com o tempo. E a gente vê que isso poderia gerar uma série de prejuízos, né? Tanto os cognitivos, quanto os metabólicos, pra esse corpo poder levar a alguma série de doenças. Então, nós começamos a ver que essas pessoas precisavam repor esses hormônios. Então, hormônios como testosterona, estradiol, como progesterona, precisavam ser repostos pra poder manter uma qualidade de vida a essa pessoa. Então, o que nós fazemos é analisar caso a caso, de acordo com as queixas, com os exames laboratoriais, e tentar dar pra esse paciente os mesmos níveis de hormônios que ele produziu a vida inteira. E manter esse paciente com níveis estáveis, pra que ele possa continuar tendo uma qualidade de vida legal. Hoje em dia, a gente só não quer viver mais, né? A gente quer viver melhor também. Então, é isso que a gente busca. Tem uma longevidade boa. Exato. Qualidade de vida saudável, né? Com certeza. Até porque a baixa desses níveis hormonais podem levar a aumento de chance de ter algumas patologias aí que a gente tem. Diabetes, pressão alta, AVC, dentre outros diversos casos aí também. E qual que é o melhor período pra essa pessoa fazer essa reposição hormonal no seu consultório? Então, isso muda muito também de paciente pra paciente, né? Mas a mulher, nós tentamos pegar ela naquele período de climatério. É quando ela começa a ter o decréscimo dos níveis hormonais, começa a ter aqueles sintomas clássicos de menopausa, mas ainda pode estar menstruando. Então, nós dosamos os exames, tentamos entender a fase em que essa mulher está, e a partir daí nós iniciamos o tratamento. Eu gosto sempre de iniciar nessa fase, pra ela não sofrer tanto com o quadro mesmo da menopausa clássica, né? A mulher sofre com isso. Nossa, é triste, né? A gente pega algumas mulheres lá no consultório que, assim, realmente a gente fica com pesar por elas, né? Porque é um quadro bem expressivo. Então, a gente inicia esse tratamento bem no quadro do climatério ali, já começamos o tratamento nesse período, mas pra aquela mulher que já está menopausada, um intervalo aí até de 10 anos, nós temos uma segurança muito boa com essa mulher. O resto, a gente tem que julgar casa a casa, ver custo-benefício, mas seria mais ou menos esse o tempo. E como que é a reposição hormonal para os homens? A gente sabe que também é muito tabu, os homens não procuram tanto os médicos como nós, mulheres. Como que é essa reposição para a ala masculina? Isso que você falou é muito interessante, né? As mulheres já têm uma predisposição maior a buscar médico, buscar ajuda, homens já são um pouco mais receosos. Ainda mais quando nós falamos, ó, cara, a testosterona, que é o seu principal hormônio, tá em déficit. Isso é meio que uma ofensa para os pacientes, né? Muitos homens não gostam. Então, o que a gente tem que entender é mostrar pra ele, porque, assim como a mulher, ele também pode chegar num ponto de decair em níveis a gerar uma série de sintomas. Esse homem pode ter perca de libido, perca de disposição, perca da função cognitiva, pode começar a ganhar peso. Então, nós seguimos mais ou menos o mesmo tratamento que nós fazemos para as mulheres. Nós pegamos esse homem, tentamos entender as queixas dele, vemos o que ele precisa, né? Dosamos com os exames, aí casamos as duas coisas e repomos. Então, assim, todas as pessoas vão precisar disso um dia. Eu brinco que a medicina evoluiu tanto, que hoje nós vivemos muito, mas o nosso corpo ainda não foi programado para viver tanto. Então, nós precisamos acompanhar esse tipo de evolução para que nós possamos ter uma vida maior e melhor por mais tempo, né? Obrigada, doutor. Por nada. Bom, e o meu convidado de hoje é o oftalmologista, o doutor Marco Olinto, e a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia refrativa. Doutor, o que é a cirurgia refrativa? Olá, Bárbara. Obrigado pelo convite, falar desse tema tão interessante. Durante a pandemia, a nossa necessidade de mídias sociais, de utilização de tablets, celulares, tudo aumentou em torno de cinco vezes do que nós tínhamos o hábito anteriormente. E isso acabou afetando muito a visão de nossos pacientes. Então, a exigência visual de nossos pacientes acabou aumentando em virtude desse uso exacerbado. E com isso, a cirurgia refrativa vem a corrigir esses erros, ou seja, a miopia, astigmatismo, ou a hipermetropia, e até mesmo em casos de pacientes que possuem já presbiopia, que é a dificuldade para enxergar para perto, a visão cansada, nós conseguimos corrigir muitas vezes com a utilização de cirurgias, de procedimentos especiais, para que o paciente consiga ficar sem a utilização de óculos. E quais são as técnicas da cirurgia refrativa? Para as cirurgias como miopia, astigmatismo e hipermetropia, nós temos a cirurgia refrativa laser. Então, nós temos a técnica PRK ou LASIK que servem para a correção desses pacientes. Em pacientes que já necessitam da utilização de óculos para perto, e que já possuem algum grau de catarata, nós temos as lentes especiais que podem ser utilizadas para a correção. Então, essas lentes, elas corrigem, além desses graus que o paciente utiliza nos seus óculos habitualmente, possuem também a correção para perto e para visão intermediária. Doutor, tem algumas doenças oculares que impossibilitam fazer essa cirurgia? Sim, essas cirurgias são indicadas para pacientes que não possuem nenhum tipo de alterações, tanto na superfície do olho, como na retina. Então, a princípio, o paciente precisa ter o seu olho saudável para que seja possível realizar esse tipo de procedimento. Algumas cirurgias que podem contraindicar esse tipo de correção seriam doenças como glaucoma ou a degeneração macular relacionada à idade, que podem interferir no resultado final desse tipo de cirurgia. E quais são os benefícios depois de feita essa cirurgia? Bem, o principal seria a qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes o paciente fica preso nos óculos, não há lente de contato, e hoje nós utilizando máscaras, né? Então, isso torna um transtorno bastante grande no dia a dia. E com a cirurgia, que muitas vezes, no caso da cirurgia laser, em torno de 5 minutos, nós conseguimos corrigir esses transtornos da refração e o paciente fica independente dos óculos. E como que é o pós-operatório? Você acabou de falar, doutor, que a cirurgia é bem simples, 5 minutos, a cirurgia é feita a laser, mas como que é o pós-operatório desse paciente? Sim, no caso da cirurgia refrativa a laser, o paciente vai sentir um pouquinho de desconforto no pós-operatório, talvez 2, 3 dias. No caso da LASIC, praticamente no dia seguinte, a visão estará muito próxima da que ele necessita para enxergar, mas em poucos dias ele já consegue colher os benefícios dessa correção. No caso da cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, utilizando as lentes especiais, muitas vezes, no dia seguinte, o paciente já apresenta 100% de visão. Então, é muito comum os pacientes já conseguirem enxergar tanto longe, meia distância e perto, sem a necessidade de correção. E vida normal depois. E vida normal depois. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada, doutor.